Esse algo importante que nós temos para fazer, ele tem que ser descoberto, né? Ele tem que ser descoberto porque ele tem a ver com a sua vida. É um propósito que é único para cada pessoa, porque ele tem a ver com as nossas histórias de vida. É um mergulho que nós fazemos dentro, dentro de nós, de autodescoberta, certo? Então, ou seja, né? Como é que a sua vida ativa o seu propósito? O que é que a sua vida ativa o seu propósito?